Chegamos, família MPP! É isso aí, chegamos com mais uma estreia aqui no canal para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você sofre com argumentação, vem comigo que essa estreia é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos estudar a argumentação para o concurso da PM Pará. Eu tenho certeza que esse assunto vai estar na sua prova. Então, quando está lá no edital, lógica de argumentação, é certeiro. Ele vai cobrar isso na sua prova. Então, com o método MPP, vamos passar esse conteúdo para vocês de uma forma clara e objetiva, de forma que você vai usar esse conteúdo na prova a seu favor. São anos de sofrimento. A gente sabe que o aluno, a maior parte dos alunos ficam reprovados por causa da matemática e do raciocínio lógico, mas com o método MPP, a história vai ser diferente e você, como eu falei, vai usar esse conteúdo a seu favor na hora da prova. Legal? Tudo lindo? Então, sem lero-lero, caneta e papel na mão e olho na tela. Vamos lá. Argumentação para a PM Pará. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Recadinhos de sempre, família. Vamos lá. Baixe o material da aula. O Júlio vai colocar aí para vocês. Então, baixe o material da aula. Legal? E caso você ainda não esteja inscrito, clica aí, ó. Aqui embaixo, em algum lugar aqui embaixo, no botãozinho vermelho. Inscreva-se em nosso canal e ative, né? Você vai ativar aí as notificações, o famoso sininho. Ativando. Sempre que rolar um conteúdo, vai chegar um aviso para você. Então, tudo lindo? Vamos lá. Sem lero-lero. Olho na tela. Está aí. Lógica de argumentação. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir argumento. Tá? É definir o que seria um argumento. Então, o que seria um argumento? argumento é uma sequência, né? De premissas, né? É uma sequência de afirmações que tem como finalidade gerar um resultado, ao qual chamaremos de quê? De conclusão. Então, o esquema de um argumento é sempre o mesmo, né? Então, você bate o olho e você já sabe que a questão é de argumento, né? Renato é professor ou Marcão é médico? Marcão não é médico. Logo, Renato é professor? Então, é sempre assim, né? É o esquema. É uma sequência de afirmações e no final vai gerar o quê? Um resultado. E qual o nome desse resultado, né? O resultado nós chamamos de quê? De conclusão. Então, a ideia é sempre essa. Mas, para resolver esse tipo de probleminha, nós utilizamos uma técnica. Daqui a pouco eu já vou te passar essa técnica, que é o método das premissas verdadeiras. Mas, para esse método funcionar, para ele ser eficaz, o guerreiro tem que dominar a tabuada lógica dos conectivos. Se o aluno não dominar a tabuada lógica, ele não vai conseguir aplicar o método. Então, pensando nisso, o que o tio Marcão fez? Já montei aqui um esqueminha para você, para te deixar aí de cara para o gol. Ou seja, para o método funcionar, é só você seguir esse esqueminha. Daqui a pouco eu vou falar do Marcão, cadê o... Calma! 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 Cara, é o aluno escrivão, é o agoniado. Nem começou o pagode ainda, o cara já está dançando. Calma, cara! Calma, calma, calma! Muita calma nessa hora. Primeiro a gente vai trocar uma ideia aqui na tabuada. Por quê? Eu preciso desses conceitos. Porque na argumentação, a gente está atrás da verdade. Então, eu montei um esqueminha aqui, que eu vou pedir até para você anotar, porque isso aí tem que estar do teu lado. Porque todas as questões, todas as questões, a gente vai usar isso daqui. Então, qual é o caso? Aqui está todos os conectivos. Qual é o caso? Qual é o macete para o E ser verdadeiro? Para dar a verdade no E, tem que ser tudo verdadeiro. Já está aqui. Então, para dar a verdade no E, a argumentação, a gente está em busca da verdade. Conectivo E. Para dar a verdade no E, tem que ser tudo verdadeiro. Já tem que estar com isso na cabeça. Para dar a verdade no O, o que tem que estar na tua mente? No cabeção do aluno. Pelo menos um verdadeiro. Para dar a verdade no O, o, valores diferentes. Para dessa, Marcão. Tem que ser diferente. Se um for verdadeiro, o outro tem que ser o quê? Falso. E se um for falso, o outro tem que ser o quê? Verdadeiro. Legal? Para dar a verdade no C, então, olha o que eu coloquei aqui. Mastigadinho. Não pode aparecer V com F. Ou seja, não pode aparecer a Vera Fischer. Aí tem esse mnemônico. V com F, Vera Fischer. Não pode aparecer V com F. Ou seja, não pode aparecer a Vera Fischer. E para dar a verdade no C e somente C, olha aqui. Valores iguais. Tem que ser igual. Ou seja, se um for verdadeiro, o outro tem que ser verdadeiro. Se um for falso, o outro tem que ser falso. Então, isso são as combinações de resultados que tem que ter para o valor final ser o quê? Verdadeiro. Então, já vou colocar aqui. O valor, o resultado final, tem que ser sempre verdadeiro. Ou seja, tem que dar a verdade. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. Legal? Beleza? Então, anote isso aí. Daqui a pouco você já vai entender. Porque a gente vai aplicar. Claro que antes de chegar nas questões de prova, eu vou te mostrar o passo a passo. Sem correria. Mas, agora, eu vou pedir gentilmente que você anote isso e deixe aí do seu lado. Beleza? Legal. Agora, a gente vai para onde? Para o método. Está aqui. Método das premissas verdadeiras. Então, vamos lá. Eu vou te ensinar esse método em três passos. Já está tudo aqui anotadinho para você. Qual é o primeiro passo? Vamos considerar que todas as afirmações são o quê? Verdadeiras. Então, o primeiro passo, numa linguagem nossa. Tudo verdadeiro. Você vai colocar lá todas as frases como verdadeiras. Então, o primeiro passo, tudo verdadeiro. Segundo passo. Colocou tudo verdadeiro. Segundo passo. Você vai procurar, dentro do argumento, uma proposição simples ou uma proposição composta com E. Que é a mesma coisa que uma conjunção. Então, segundo passo. Você vai procurar uma proposição simples ou uma conjunção. Que seria uma proposição composta com E. Já vou te dar aqui o néctar. Geralmente, essas afirmações ficam lá no final do argumento. Geralmente, é isso que acontece. Essa proposição simples, essa frase solta ou essa proposição composta, geralmente fica onde? Lá no final. Beleza? Terceiro e último passo. Encontrou a proposição simples ou encontrou a conjunção? Qual é o terceiro e último passo? É o efeito dominó, é o efeito cascata. A partir dessa afirmação que você encontrou ali no segundo passo, a partir dessa frase, você vai encontrar o valor lógico de todas as outras. Vai criar ali um efeito cascata. De uma proposição, você vai encontrando o quê? Todas as outras. Legal? Então, esse é o método das premissas verdadeiras. Agora, pessoal, vamos para a prática. Mostrei ali para você a tabuada. Mostrei o método. Agora, como a gente vai aplicar isso nas questões. Vamos lá. Está aqui o primeiro exemplo. Vamos lá. Olha aí o nosso argumento. Se Rafael é alto ou Antônio não é pessimista, Então, Joana é produtiva. Se Joana é produtiva, então Marta é trabalhadora. Sabe-se que Marta não é trabalhadora. Logo, podemos concluir corretamente que Rafael é alto e Joana é produtiva. Podemos concluir que Joana não é produtiva e Antônio é pessimista. Então, vamos analisar. Então, primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Vamos considerar que tudo é verdadeiro. Então, todas as afirmações do argumento, nós vamos considerar que essas afirmações são verdadeiras. Segundo passo. Procurar a proposição simples ou a conjunção. Aqui, fica muito claro para a gente que temos uma proposição simples. Ela está aqui no final. Qual é a proposição simples que está aqui no final? Marta não é trabalhadora. Encontramos a proposição simples? Está aí o nosso start. Vamos agora para o terceiro e último passo, que é o efeito dominó. Então, a partir dessa afirmação, nós vamos encontrar todas as outras. É o efeito cascata. Marta não é trabalhadora. Isso é verdadeiro. Então, Marta é trabalhadora, ao contrário. Vai ser falso. Legal. Só que aqui é o centão. Aí eu preciso que você olhe aí a tabuada lógica. Aquele bizu que eu passei para vocês. O que está escrito lá no centão? Não pode aparecer V com F. Não pode aparecer V com F. Então, se a segunda é falsa, para não aparecer V com F, a primeira tem que ser falsa. Porque não pode aparecer a Vera Ficha. Agora, eu vou linkar com a frase de cima. Joana é produtiva, aparece aqui em cima também. Então, o valor também é falso. É a mesma frase. Então, o valor aqui também é falso. Estamos novamente diante do centão. Qual é o bizu do centão? Não pode aparecer a Vera Ficha. Então, se a segunda é falsa, a primeira parte tem que ser falsa. Agora, que são elas. Olha que lindo. Quem é o cara que está aqui na parada? É o O. Para dar verdade no O, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Não é isso? Só que aqui, não é verdadeiro. Aqui é falso. E para dar falso no O, tem que ser tudo falso. Então, já anota isso aí se você não sabe. Para dar falso no O, agora é falso, não é verdadeiro. Para dar falso no O, tem que ser tudo falso. Então, aqui, Rafael é alto e Antônio não é pessimista. Com certeza, essas duas frases são falsas. Por quê? Para dar falso no O, tem que ser tudo falso. Feito a análise do meu argumento, o que eu vou fazer agora? Eu vou olhar a conclusão. Porque a verdade tem que garantir a verdade. Aí, eu vou analisar aqui a primeira frase. Vamos ver se eu posso chegar a essa conclusão. Rafael é alto? Qual é o valor dessa frase? Está lá no texto. Está tudo aqui. Qual é o valor dessa proposição? É falso. Joana é produtiva? É falso. Falso com falso no E vai dar falso. Por que vai dar falso? Porque no E só dá verdade se tudo for verdade. Aí, você tem que lembrar da tabuada. Só dá verdade se tudo for verdade. Então, falso com falso vai dar falso. Joana não é produtiva e... Antônio é pessimista. Joana não é produtiva. Vamos lá. Joana é produtiva. Isso é falso. Então, Joana não é produtiva. Só pode ser verdadeiro. Antônio é pessimista. Vamos lá. Antônio não é pessimista. Isso é falso. Antônio não é pessimista. É falso. Então, Antônio é pessimista. É o contrário. É verdadeiro. Opa! Verdadeiro com verdadeiro no E vai dar qual resultado? Verdadeiro. Por quê? Tudo V dá V. Então, a única que poderia ser a conclusão desse argumento é a segunda afirmação. Essa é a única conclusão desse argumento. A segunda afirmação. Por quê? A primeira deu falsa. A verdade tem que gerar o quê? A verdade. Legal? Então, vamos lá. Mais um exemplo. Está aqui o nosso argumento e no final a mesma historinha. Logo, podemos concluir corretamente que. Então, vamos lá. Primeiro passo. Primeiro passo aqui. Vamos considerar que todas as afirmações, todas as premissas são o quê? Verdadeiras. Segundo passo. Procurar a proposição simples ou a conjunção. Geralmente, essas frases ficam lá no final. Então, olhando aqui, estamos diante de uma conjunção, que é uma proposição composta com o E. Beleza. Estou seguindo aí o passo a passo. A partir dessa conjunção, aplicando aí o efeito do minó, que é o terceiro passo, eu vou encontrar as outras. Vamos lá? Olha que legal. Simbora. O dia está quente e não estou de gravata. Deixa eu até tirar aqui para não embolar. Já detectamos aqui a frase. Agora é só analisar. O dia está quente e não estou de gravata. Isso é verdadeiro. Então, para dar verdadeiro no E, tem que ser tudo verdadeiro. Legal. O dia está quente. Isso é verdadeiro. Se o dia está quente e é verdadeiro, o dia não está quente só pode ser o quê? Falso. Só que na frase de cima, estamos diante do C e somente C. Aí, o que eu pedi para você anotar aí? Para dar verdade, eu não sei somente C. O que está escrito lá? Valores iguais. Tem que ser igual. Então, se o primeiro é falso, para ser igual, o segundo também tem que ser falso. Legal? Essa é a ideia. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou linkar com a frase lá de cima. A primeira frase. Por quê? Porque aparece lá, o dia está quente. E o dia está quente, sabemos que o valor é verdadeiro. Só que aqui, pessoal, cuidado. Estamos diante do C, então. O que diz a tabuada do C, então, no argumento? Não pode aparecer V com F. Então, se a primeira é verdadeira, a segunda só pode ser verdadeira. Estou de camisa, com certeza é verdadeiro. Aí, eu vou linkar com a frase de baixo, porque aparece a mesma frase. E sabemos que estou de camisa, como eu falei, é verdadeiro. Só que agora, estamos diante do O, O, O. tem que garantir o quê? A verdade. Então, simbora. O dia não está quente. Isso é falso. E estou de meia. Deixa eu colocar aqui até de vermelho, de preto, para você ver que eu estou pegando tudo aqui do argumento. O dia não está quente. Isso é falso. E estou de meia. Estou de meia. Também é falso. Então, falso com falso no E vai dar o quê? Falso. Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Estou de camiseta. Estou de camiseta. Está aqui. É verdadeiro. E... Não estou de sapato. Não estou de sapato é o quê? Falso. Verdadeiro com falso no E vai dar falso. E a última, vamos lá. Estou de camiseta. Estou de camiseta. Nós sabemos que é verdadeiro. E... Não estou de gravata. Está aqui, olha. Não estou de gravata. Também é verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro vai dar o quê? Verdadeiro. Então, a única que a verdade garantiu a verdade foi a terceira. Então, a terceira afirmação seria a conclusão desse argumento. Legal? Vamos olhar a palavra aqui enquanto você anota tudo aí bonitinho. E você deve estar aí se questionando. Pô, que é um maneiro. Pô, estou gostando aí do método. Pô, estou conseguindo entender. Pô, mas você tem alguma prova real de que isso aí já funcionou com algum aluno? O método MPP, ele funciona? Ele é eficaz? Pô, cara. Está aqui, olha. A prova real está aqui, olha. Guerreiro da PM São Paulo. Olha que depoimento que esse guerreiro deixou lá no site para a gente. Olha que depoimento bacana. É do Luiz Ricardo. Olha que legal. Boa noite. Quero agradecer, quero deixar meus agradecimentos para você, professor Renato. E professor Marcão, pelo método MPP. Tinha muita dificuldade em matemática. Porém, com três meses de estudo com vocês, gabaritei a prova de matemática da PM São Paulo e fui aprovado. Muito feliz, o inimigo não agiu dessa vez, risos. Então, pessoal, é isso aí. O método, ele é simples e eficaz. Apenas siga o método. É só você não inventar. É só você seguir ali tudo o que falamos. E tudo isso e muito mais está lá no nosso curso da PM Pará, que fizemos com muito carinho para vocês. O curso está de acordo com o edital e daqui a pouco eu tenho uma surpresinha para vocês. Lá na frente a gente vai falar alguma coisa sobre o curso. Por quê? Agora chegou aquele momento. Treino duro, jogo fácil. Agora eu quero a sua participação. Você prestou atenção ali no passo a passo. Agora, como isso vai cair na minha prova, Marcão? Vamos lá. Está aqui a primeira questão. Simbora. Está aqui a primeira questão. Vamos lá. Como ou durmo? Bebo ou não como? Jogo ou não durmo? Ora, não jogo, portanto, contudo, ou seja, ele está pedindo o resultado, ele está pedindo a conclusão. Legal. Qual é o passo a passo? Primeiro passo, tudo verdadeiro. Segundo passo é procurar a proposição simples ou a proposição composta com E, que é a conjunção. E já encontramos. Está aqui. Não jogo é o meu start, é a proposição simples. E a partir dela eu vou aplicar o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? É o efeito cascata, é o efeito dominó. A partir dessa afirmação, eu vou encontrar todas as outras. Vamos lá. Não jogo. Verdadeiro. Jogo vai ser falso. Só cuidado. Aqui é o ou. O que eu pedi para você escrever aí? Coloca no bate-papo. Qual é o raciocínio que você tem que ter no ou? O que eu mandei você anotar? Vamos lá. No ou, para dar a verdade, tem que ter pelo menos... Pelo menos um verdadeiro. Então, no ou, para dar a verdade, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o primeiro é falso, para ter pelo menos um verdadeiro, o segundo tem que ser verdadeiro. Então, se o primeiro é falso, o segundo tem que ser verdadeiro. Não durmo é verdadeiro. Durmo, com certeza, é o contrário. É falso. No ou, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se a segunda é falsa, a primeira só pode ser o quê? Verdadeiro. Aí é o efeito dominó. Como verdadeiro, não como falso. No ou, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Se o segundo é falso, a primeira tem que ser verdadeira. Feito a análise do argumento, vamos para a conclusão. Não bebo. Aí você vai olhar no argumento. Bebo. É verdadeiro. Não bebo só pode ser falso. Como? Está aqui. Como? Verdadeiro. Falso com verdadeiro no e vai dar falso. Por quê? Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Durmo. Durmo é falso. Bebo é verdadeiro. De novo, falso com verdadeiro vai dar falso. Como? Verdadeiro. Bebo. Verdadeiro. Opa! Verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro. Marco, vejo a vitória e vai ser feliz. Com certeza o gabarito é a letra C. Então, eu quero que você faça e vai colocando aí o resultado no bate-papo. Beleza? Vamos lá. Letra D e letra E. Por que a letra D e a letra E estão erradas? Durmo. Falso. E não bebo, falso. Falso com falso vai dar falso. Não jogo. Não jogo. Verdadeiro. E não bebo. Não bebo é falso. Verdadeiro com falso vai dar falso. Legal, legal, legal. Então, vamos lá. Pegou o bizu, cara. Pegou ali a técnica. Um abraço. Vamos lá. Considere verdadeiras as seguintes afirmações. A partir dessas informações, pode-se concluir corretamente que... Vamos lá. Primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Tudo verdadeiro. Segundo passo. Procurar a proposição simples ou a composta. Nesse caso, temos uma simples. Está aqui. Está lá no final. Terceiro e último passo. Efeito dominó. A partir dessa proposição simples, nós vamos encontrar o valor de todas as outras. É o efeito cascata. José não é encarnador. Então, José é encarnador. É o contrário. Vai ser falso. Quem é esse cara aqui? É o C, então. Vamos lá. Se a segunda é falsa... Agora eu quero a sua participação. Se a segunda é falsa, a primeira parte é o quê? Vamos lá. Luiz é chaveiro. Qual é o valor de Luiz é chaveiro? É verdadeiro ou falso? A segunda é falsa. Então, a primeira tem que ser o quê? Vamos lá. Coloca aí no bate-papo, por favor. Pô, Marcão. Se a segunda é falsa, para não aparecer a Vera Fischer, a primeira tem que ser falsa. Então, Luiz é chaveiro. Luiz é chaveiro é falso. Beleza. Só que essa frase aparece aqui em cima. Legal. Só que aqui é o ou. Cuidado. Aí já muda a regrinha. O que está escrito aí no seu resumo? No ou tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o primeiro é falso, a segunda parte tem que ser verdadeira. Mário é eletricista e é verdadeiro. Então, Mário não é eletricista. Só pode ser falso. Só que aqui é o C, então. Aí, qual é o bizu do C, então? Não pode aparecer a Vera Fischer. Então, se a segunda parte é falsa, a primeira tem que ser falsa, para não aparecer a Vera Fischer. Só que agora, o que são elas, pessoal? A primeira parte é uma proposição composta com E. E o resultado dela é falso. Só que aqui, João não é encanador. A gente sabe que o valor dessa proposição é verdadeiro. Sim ou não? José não é encanador. É verdadeiro. Está lá no final. Isso é verdadeiro. Então, para dar falso, com certeza, Pedro é pedreiro, tem que ser falso. Por quê? No E, para dar verdadeiro, tem que ter tudo verdadeiro. Tem que ser tudo verdadeiro. Então, se eu colocar verdadeiro na primeira parte, o resultado teria que ser verdadeiro. Só que o resultado aqui é falso. Então, no E, para dar falso, tem que ter pelo menos um falso. Então, se o segundo é verdadeiro, o primeiro não pode ser verdadeiro. O primeiro tem que ser falso. Beleza? Porque aqui o resultado é falso. Agora que a gente analisou todo o argumento, o que a gente vai fazer? A gente vai para a conclusão. Então, a conclusão tem que ser verdadeira. Luiz é chaveiro. Isso é falso. Pedro é pedreiro. Isso é falso. Falso com falso vai dar falso. Está tudo aqui. Mário não é eletricista. Isso é falso. E, Luiz não é chaveiro. Bom, Luiz é chaveiro é falso. Luiz não é chaveiro, só pode ser verdadeiro. Falso com verdadeiro no E vai dar falso. Letra C de casa. Mário é eletricista. Isso é verdadeiro. Luiz é chaveiro. Isso é falso. Verdadeiro com falso no E vai dar falso. Então, engole o choro e se embora. Vamos lá. Pedro não é pedreiro. Bom, Pedro é pedreiro é falso. Pedro não é pedreiro, só pode ser o contrário, que é verdadeiro. Luiz é chaveiro. Isso é falso. Luiz não é chaveiro, é o contrário. Só pode ser verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro no E vai dar verdadeiro. Então, gabarito só pode ser a letra D de lado. E, analisando a letra E. Pedro é pedreiro. Isso é falso. Mário é eletricista. Mário é eletricista. Mário é eletricista. Isso é verdadeiro. Falso com verdadeiro no E. Já sabemos que vai dar falso. Porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, lindão, está aí mais uma para a conta. Pessoal, tem mais uma questãozinha aqui bacana para a gente resolver. Mas agora chegou aquele momento da gente relaxar um pouquinho na aula. Vamos trocar uma ideia. Vamos lá. Primeira ideia que o tio Marcão vai te dar. Entre para o nosso grupo VIP de WhatsApp da PM Pará. O link está aqui na descrição. Galera que está assistindo depois. Colocamos o link sempre aqui na descrição. Mas, para a galera que está assistindo a estreia, o Júnior vai colocar o link para vocês. Entre para o nosso grupo VIP da PM Pará. Então, você que está fazendo esse concurso, entre para o nosso grupo VIP. Por quê? Nesse grupo, você vai ter acesso ao resumo das aulas. Então, quando acabar a aula, a gente vai colocar lá o resumo. Ou seja, todas essas minhas anotações. E, além disso, vamos colocar um desafio. Toda aula tem um desafio. A gente coloca lá um desafio para vocês. Legal? Então, está aí dois motivos fortíssimos para você entrar para esse grupo. Fora, a gente troca uma ideia. Tudo mais. Enfim, a gente bate um papo lá bem bacana com vocês. Então, entre para o nosso grupo da PM Pará. Você vai fazer esse concurso. Está aí a dica. Ah, Marcão, quero comprar o curso. Quero estudar com vocês. Eu vou entrar para o grupo, mas eu quero comprar. Como é que eu faço? Pessoal, está aqui. Não compre nada até sexta-feira. Não compre nada até sexta-feira. Porque sexta-feira é o dia da Black Friday MPP. É isso aí. É o dia da Black Friday MPP. Então, não compre nada até sexta-feira. Mesmo que você vá fazer outro curso. Ah, Marcão, eu vou fazer TJ. Eu quero um módulo completo de matemática. Eu quero um módulo de raciocínio lógico. Cara, espera. Sexta-feira é o grande dia. Então, se você quer estudar com a gente, está aí uma grande oportunidade. Sexta-feira é o grande dia. A Black Friday só não é válida para a turbinada e nem para a tria de MPP. Então, qualquer curso específico e qualquer módulo completo que você queira comprar, cara, sexta-feira é o dia. Beleza? Espalha aí para geral. A gente sempre pede isso também, né? Galera que curte o nosso trabalho, espalha para geral. Porque sexta-feira é a Black Friday MPP. Beleza? Então, espera aí até sexta-feira. Mesmo assim, o Júnior vai deixar aí para vocês o número de WhatsApp dele. Qualquer dúvida que você queira tirar, ele vai deixar aí o númerozinho dele, que também está aqui na descrição do vídeo. Então, é só você mandar uma mensagem para ele que ele tira aí qualquer dúvida que você tenha. Tá? E, como eu falei, para finalizar, temos aqui mais uma questão. Vamos lá. Está aqui o nosso argumento. Qual é o bizu? Tudo verdadeiro. Primeiro passo. Tudo verdadeiro. Legal. Segundo passo. Proposição simples ou proposição composta com E? Está aqui. Proposição simples. Está aqui no final. A partir dessa proposição, vamos aplicar o terceiro passo, que é o efeito nominal, o efeito cascata. A partir dessa, nós vamos encontrar todas as outras. Então, vamos lá. Essa questão é bacana. B igual a D é verdadeiro. Então, está aqui. B igual a D é verdadeiro. Só que aqui é o C, então. Só que aqui é o C, então. Só que aqui é o C, então. Qual é a jogada, pessoal, do C, então? Não pode aparecer a Vera Fisca. Ou seja, não pode aparecer V com F. Então, se a primeira é verdadeira, para não aparecer V com F, a segunda tem que ser verdadeira. Aí, vamos lá. Para não ter gritaria lá na frente, vamos trocar uma ideia agora. Preste atenção. Se B é igual a D, se B é igual a D, e A é igual a D, qual é a conclusão que você chega em relação ao A e ao B? Vamos lá. Analisando a segunda afirmação, nós chegamos à seguinte conclusão. Que o B é igual a D, é verdadeiro, e que o A igual a D também é verdadeiro. Beleza. Se o B é igual a D e o A é igual a D, qual é a conclusão que você chega em relação ao A e ao B? Coloca aí no bate-papo. Faça seu professor feliz. Vamos lá. Pô, Marcão, essa é a moleza. Se B é igual a D e A é igual a D, então, com certeza, o A é igual ao B. Isso também é uma verdade. O A tem que ser igual ao B. É aí que a gente vai matar a questão. Ou A é igual a B, ou B é igual a C. A é igual a B? Verdadeiro. Isso é verdadeiro. Agora, qual é a análise? Estamos aqui diante do O. Para dar verdade no O, olha aí, no esqueminha que eu passei para vocês. Para dar verdade no O, qual é a jogada aí? Tem que ter. Para dar verdade no O, tem que ser o quê? Diferente. Para dar verdade no O, olha aí no esqueminha. Tem que ser diferente. Então, se a primeira é verdadeira, para ser diferente, a segunda tem que ser falsa. Aí, pessoal, tudo lindo. Tudo lindo. Agora, é só analisar ali o resultado. Por quê? A verdade tem que garantir a verdade. B é igual a C. B é igual a C. Isso é falso. B igual a C é falso. Então, o contrário. B diferente de C vai ser o quê? Verdadeiro. Então, com certeza, o gabarito é a letra A. De aprovado no meu concurso. Vamos lá. Vamos analisar aqui as outras. B diferente de A. A igual a B é verdadeiro. Então, o contrário. A diferente de B vai ser o quê? Falso. C igual a A. Não tem como a gente inferir isso do argumento. Então, isso aqui também está fora. Eu não posso garantir para você que C é igual a A. É duvidoso. C é igual a D. Também é duvidoso. Não tem como eu inferir isso daquelas informações. D diferente de A. A igual a D. Mesma análise. É verdadeiro. É verdadeiro. Então, A diferente de D, que é o contrário, só pode ser o quê? Falso. Então, está aí. Analisei todas as opções. Ratificando. Gabarito, letra A. E essa foi a nossa última questãozinha. Eu não acredito que essa aula acabou. Então, pessoal, finalizamos aqui mais uma aula, mais um conteúdo para a PM parar. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado mesmo. E, cara, esse vídeo vai ficar aí e você pode assistir quantas vezes você quiser. Só pedimos sempre para você deixar aí um mínimo um joinha e deixar um comentário aí no vídeo. Porque o YouTube vai ranqueando o nosso vídeo. Quanto mais comentários, quanto mais likes, ele vai ranqueando e o vídeo vai criando uma certa relevância. E, assim, a gente pode ajudar mais pessoas. Mas, claro, não esqueça de entrar para o nosso grupo VIP do WhatsApp, nosso grupo VIP para a PM parar. Vamos colocar lá para vocês, daqui a pouco, o resumo da aula e um desafio. Beleza? E estão aqui as minhas redes sociais. Vai lá no meu Instagram, que a gente troca uma ideia, Marcão MPP. Vai lá. É sempre um prazer conversar com vocês. E aqui a mensagem que a gente sempre deixa. Porque ser aprovado em um concurso não é fácil. Você tem que abrir mão de certas coisas. A grande jogada está aí. Será que você está disposto a pagar esse preço? Porque, na hora da derrota, a gente culpa várias pessoas. A gente quer encontrar vários culpados para a nossa derrota. Para aquele momento ali chato, que ninguém gosta de derrota. Todo mundo nasceu para vencer. Essa é a ideia. A gente quer sempre vencer. Então, ninguém está preparado para esse momento. Então, a gente começa para cá. A gente começa a querer encontrar vários culpados. menos nós mesmos. Porque o maior culpado é você. Não é ninguém. Se fosse assim, ninguém passaria no concurso. Marcão, eu trabalho. Porra, chego tarde em casa. Imagina em quantas pessoas passaram por isso. Cara, a gente está na zona da confusão. Dois, três por cento, que é o ideal. O cara nasceu ali em família rica, estudou, conta paga, tudo lindo. O cara só estuda. Mas, maneiro. Cara, não vai ter inveja desse cara. Por maneiro, parabéns. Ele nasceu em uma família estruturada. Tudo lindo. Porra, parabéns para ele. Esse cara não está competindo com você. Esquece esse cara. Esquece. Isso é o mundo ideal. Não é o seu mundo. Qual é o seu mundo para passar na PM e parar? É chegar em casa depois do trabalho, tomar um banho, trocar uma ideia ali com a esposa, com o filho, enfim. E sentar para estudar. Você vai ter que estudar de madrugada. Você vai ter que acordar mais cedo. Você vai ter que se sacrificar. Não adianta. Não adianta eu falar aqui outra coisa para você que não vai rolar. Não vai rolar. É sacrificante, sim. É difícil, sim. Mas não é impossível. Mas não é impossível. Basta você querer. Você tem que traçar na sua mente um alvo. Caramba, o que eu quero? Eu quero ser policial, militar do Estado do Pará. Porra, esse é o caminho. A primeira coisa é estabelecer o alvo. Agora, o que eu tenho que fazer para chegar nesse alvo? Cara, eu vou ter que abrir mão. Eu vou ter que pagar um preço. Eu vou ter que abrir mão de várias coisas. Aí você tem que perguntar para você mesmo. Eu estou disposto a pagar esse preço? Eu estou disposto a pagar esse preço? Quem vai responder isso é você. Olha aqui a mensagem. Quanto maior a dificuldade, maior o método, maior o mérito de superar. Por quê? Você pagando preço, você abrindo mão de certas coisas, lá na frente, você vai olhar para trás e vai dizer o seguinte. Cara, valeu a pena. Legal? Então, pessoal, é um amigo aqui que está falando com vocês. Cara, espera aí chegar a sexta-feira, que na sexta-feira é a Black Friday MPP e você vai poder comprar aí o tão sonhado curso e vir de vez estudar com a gente, com o método que mais aprova no Brasil. Um forte abraço. E matemática, olha, é para passar. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado.